Em maio deste ano, estivemos na Chácara Escaburi, no final do Jardim Teresópolis. Os moradores reclamavam do lixo que não é coletado no lugar. Relembre um trecho da matéria. Ah, é muito ruim, né? Porque daí tem um... não sei qual os dias da semana que eles passam lá em cima. Mas daí eles vêm só até na metade do asfalto, catam o lixo dali de cima, e daí daqui de baixo eles não descem. Ou seja, se vocês quisessem ter o lixo recolhido aí semanalmente, vocês têm que levar lá em cima no asfalto. E eles não passam aqui pela ponte? Não, é muito difícil eles passarem aqui. Daí tem que ficar ligando na prefeitura, para eles poderem estar passando aqui e recolher os lixos. Quatro meses depois dessa matéria, voltamos ao local. A situação permanece e os moradores reclamam. O lixo fica assim, exposto, alguns até a ter um fogo. Cansados da espera e de não serem atendidos, os moradores cobram da prefeitura coleta. Geralmente eles passam, eu não sei se é duas vezes na semana, acho que é duas vezes ou três vezes na semana. Aí chega um tempo que daí eles não passam mais. Eles não voltam a pegar, eles pegam até ali em cima no final do asfalto e voltam para cima, não vêm aqui embaixo. Hoje mesmo a gente pôde ver ali que tem muito lixo ali de todos os moradores e eles não vieram buscar? Não. Daí fica caindo lá no chão, os cachorros rasgam, tem que queimar um pouco porque senão não cabe ali na lixeira. Quando vocês buscam aí a Sanetrão, a prefeitura, para saber o que pode ser feito para que essas pessoas não fiquem desassistidas, qual a resposta que vocês têm? Então é sempre minha vizinha que liga, daí eles falam que vai estar passando, recolhendo, daí eles passam. Aí chega um tempo, daí eles param de passar. E a gente vê que assim, aqui é considerado ruim, inclusive vocês têm iluminação pública aqui, né? Mas mesmo assim eles não vêm? Não, eles não vêm. Eles demoram muito para passar. Além da Sanetran, qual outro serviço que não chega até? O pessoal da Dengue não vem, agente comunitário também não vem, ambulância também não vem. Quando, esses tempos atrás, meu vizinho aqui, ele tem problema, ele faz, é a Modialis, e ele passou mal e estava chovendo. Daí teve que ir um carro daqui, apunhar ele aqui e levar ele lá em cima na ambulância, porque eles não desciam aqui. Ou seja, mais de 20 pessoas que moram aqui na região que ficam desassistidas. Isso, fica. O que vocês gostariam, como moradores, que fosse feito para que tudo isso parasse e vocês fossem atendidos? Que eles dessem mais atenção para nós, né? Porque aqui também mora um monte de família, né? Agora eles só pegam lá em cima, só atendem lá em cima e aqui embaixo nada.